olá todos do canal hoje no cãozinho gente eu venho mais uma vez que pedi a um filho de deus ou uma filha de deus aí puder fazer a doação dessa ração aqui que acabou viu é como todos aqui sabem conhecimento de muitos aqui que eu gosto de cuidar dos cachorros de rua né e assim é graças a deus deus sempre é para de alguém doar um pacote de ração desse é não pode ser a nenhuma marca não né pode ser qualquer marca desde que seja assim estão aqui tá bom que posso dar para eles tá bom porque se for pequena acaba rapidinho 25 quilos assim é bom que é rapidinho dura bastante né acabou acabou o pacote deles e aqui eu faço os pacotinhos como vocês verem aqui ó eu faço os pacotinhos né e sal distribuindo né aos cachorros de rua tem água também que eu coloco para eles inclusive eu faço linha de de água nas embalagens acabou né eu tô sem condição quem puder doar esse pacote de ração vou ficar muito agradecido tá bom é uma média de uns 120 150 por aí um pacote desse né e as asilhinhas 50 reais ali eu com um fardozinho dá para usar o bastante né 50 60 reais para quem puder doar é a quantia dessas vasilhinhas né e e a ação vou ficar muito agradecida tá bom dá força aí você estará ajudando os cachorros de rua né não estará ajudando eu ninguém estará ajudando os cachorros de rua estará contribuindo a um cachorro se alimentar né no dia a dia né como tem alguns vezes vocês podem ver aí né meu trabalho aí né ontem mesmo eu passei no no navio ele tinha mais ou menos uns dez uns sete cachorros por aí e minhas últimas ação circular né deixei uns três pacotinhos lá comer ficar feliz botei água para eles né e assim podia então quem puder ajudar ajuda aí gente tá bom deus abençoa o carinho de todos e o amor de todos vou deixar no meu telefone tá bom contato aí para quem puder entrar em contato comigo tá bom deus abençoa todos bom dia para todos